Música Era esse momento, né, pra ficar mais assim, mas dar mais segurança pra nós, principalmente trabalhando na área de transporte, aí fica mais seguro, tô muito ansioso, tá aguentando um dia. Música A sensação é de esperança, de acabar com essa doença terrível. Eu tô ansioso pra uma primeira dose. Música 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 Música